Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma das minhas últimas aquisições aí e falar um pouquinho da minha experiência com a Amazon Locker. Bom, a Amazon todo mundo já conhece, né? Aquele site aí que você compra absolutamente de tudo, que tem em vários países e que recentemente chegou aqui no Brasil. Porém, é lá fora que você acaba encontrando muito mais opções aí para a sua coleção. E sempre que possível eu gosto de importar algum item aí para a minha coleção. E para isso nós temos várias opções. A primeira e mais importante de tudo é ter um cartão de crédito internacional. Sem ele você simplesmente não consegue comprar desses sites lá de fora. Bom, após feita a sua primeira compra aí você precisa receber essa mercadoria. E é para isso que você tem algumas, digamos assim, opções e alternativas. Bom, a primeira é enviar diretamente para o seu endereço aqui no Brasil. Mas para isso você vai pagar uma taxa de importação no momento da compra e dependendo qual seja o item até vale a pena. Mas é claro que tudo vai depender de quanto está valendo o preço do dólar. A segunda opção, para fugir dessa, digamos assim, dessa taxa que é paga antecipadamente, tudo o que você precisa fazer é ter um serviço de redirecionamento lá nos Estados Unidos. Bom, quem acompanha o canal já deve ter visto alguns vídeos aí de itens que eu utilizei o envio dessa forma e não fui taxada. Serviços de redirecionamento existem vários. O que eu já utilizei dezenas de vezes e recomendo é o serviço de redirecionamento da Chipito. Porém, quando você vai viajar aí para os Estados Unidos é que entra a sua terceira opção de recebimento de suas compras. E é sobre essa opção que eu quero detalhar e mostrar aqui para vocês a minha experiência. Bom, se você foi viajar para lá e fica na casa de algum conhecido, você está feito. Porque daí você pede para entregar todas as encomendas no endereço daquela pessoa e vai ser muito feliz, né? Mas esse não é o meu caso, infelizmente. Sempre que eu viajo para lá eu acabo ficando em hotel. E essa é uma outra alternativa, mas aí vai depender dos hotéis. Alguns simplesmente não aceitam receber pacotes para os hóspedes. Outros acabam aceitando receber sem custo nenhum. Mas a grande maioria acaba aceitando mediante um pagamento aí por cada pacote recebido. Isso geralmente custa em cerca de 5, 10 ou dependendo da localização do hotel até 20 dólares. Bom, o que daí já acaba ficando completamente inviável, né? Dependendo do preço do produto. E esse sem dúvida foi um dos motivos que fez com que a Amazon criasse o Amazon Locker. E que espalhasse eles nos quatro cantos dos Estados Unidos. Para quem nunca ouviu falar, Amazon Locker são armários de ferros aí que estão espalhados por todos os cantos em vários locais em todas as cidades. Eles ficam geralmente dentro de farmácias, postos de gasolina, supermercados, shoppings, lojas, enfim, etc. E facilita muito a vida de quem viaja e também dos americanos que às vezes trabalham o dia todo e não tem ninguém durante o dia em casa para receber aí a mercadoria. Bom, e como localizar aí esses armários, né? No próprio site da Amazon tem um link aí que você localiza o armário mais próximo de você lá nos Estados Unidos. Então, só basta ter o endereço aí do hotel. Com isso você já sabe quão perto estará o Locker de você. Do hotel ou até mesmo de um ponto turístico aí que você sabe que irá conhecer. Bom, no meu caso eu estava em Nova York e na rua do hotel havia um Amazon Locker. Cerca assim de 3 minutinhos de caminhada. Eu até gravei um vídeo aí para mostrar aí para vocês o quão legal e prático é esse sistema de entrega. Bom, após efetuar a compra o produto vai para aquele endereço que você escolher. Quando for entregue você receberá um e-mail com um código. E é esse número que irá, digamos assim, entregar o produto para você. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Repare que aqui está o meu nome e atrás o nome do armário. Nesse caso aqui se chama Zelman e o endereço físico dele. Aqui está o meu nome. Bom, quando você chega no endereço do armário, você vê o nome dele e vários espaços nesse armário. E ao centro tem uma tela aí que irá atender você. Tudo o que você precisa é simplesmente tocar na tela para iniciar. Aí ele vai pedir aquele código que você recebeu lá por e-mail. Após digitá-lo, automaticamente a porta do seu armário irá abrir e seu pacote estará ali dentro para você pegá-lo. Super simples, fácil e muito prático. A tecnologia é o nosso favor. Assim que eu retirei o pacote, eu já recebi outro e-mail confirmando a retirada no armário. Simplesmente incrível. Bom, agora só fazendo umas observações aí. Após a chegada do pacote no armário, você tem somente três dias para retirar. Se o mesmo não for retirado, o pacote retorna para a Amazon e a compra simplesmente é cancelada. A caixa aqui já está aberta porque eu abri aí no hotel simplesmente para verificar o conteúdo. Está a encomenda. Bom, não é filme, né? Mas está relacionado a ele. Bom, pessoal, então é isso. Num próximo vídeo aí eu vou mostrar o unboxing dessa edição aí para vocês. Eu estou super curiosa. Ela, inclusive, está lacrada aqui. Deixei para justamente abrir com vocês. Bom, se você está chegando agora no canal, deixe aí seu joinha, né? Inscreva-se aqui. Isso é muito importante para apoiar o canal. E vamos continuar agora no comentário, né? Quero saber de vocês o que vocês acharam desse serviço que a Amazon disponibiliza aí para os consumidores. Isso é muito bacana. E é isso, pessoal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.